pegar o rabinho, o rabinho isso aí, fala pra turma curtir o vídeo e se inscrever no seu canal isso aí, comenta o que achou do vídeo pronto? vou passear, hum, quem vai passear? quem vai? quem vai passear? a corrente, pegou a corrente? hum, quem vai passear? cadê a corrente? hein, Luna? Luna, cadê a corrente? isso quem vai passear? quem vai? vem, Luna pronto quem vai passear? vem, Luna vamos 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 Tchau, tchau. 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 Pronto. Senta, Luna. Isso. Dá cima. Dá cima. Tchau. 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 Tchau.